Pode crer nisso, legal? E olha que bacana, eu fiz tantos treinamentos e foram treinamentos bastante produtivos, mas assim, no meu pensamento eu falei assim, um dia se eu virar instrutor eu vou querer fazer uma coisa diferente, eu vou querer fazer uma coisa diferente, nova no mercado, sair um pouquinho da curva, porque eu já presenciei muitos relatos de mecânicos de refrigeração, às vezes que fez um Senai, não foi lá essas coisas, não conseguiu absorver muita coisa, ficou com muitas dúvidas, então galera, aqui a gente tem o nosso lema aqui, aqui é ensinar, ok? Se o aluno não foi bem nas provas, ele vai para a recuperação, não pode sair daqui com dúvida, ok? Então, a gente precisa preservar isso, a gente precisa ter um diferencial, porque teve treinamentos que eu fui fazer e eu fiquei muito perdido, e tipo assim, eu não sei se era por causa do instrutor, ou se eu não estava conseguindo se encaixar, entendeu? Então, a gente aqui procura fazer a maioria das nossas aulas, se bem dizer, 75% é só prática, a gente tem nosso laboratório, tem nossos refrigeradores lá que a gente faz teste, instala controladores, faz dimensionamento de tubo capilar, troca de compressores, refrigeradores inverter também, a gente faz todo o segmento de teste nele, placa eletrônica, ventiladores eletrônicos, Então, galera, a gente quis trazer isso, uma novidade que no Brasil são poucas escolas que tem esse segmento com tudo isso de opções dentro de um curso de refrigeração domiciliar, você vai fazer cursos de refrigeração domiciliar por aí, são cursos básicos, entendeu? Então, a gente procurou colocar o que tem de melhor no mercado e também o que gira, não adianta colocar equipamentos aqui que não tem circulação, que não é vendido, que não é comercializado pelas empresas. Então, galera, a gente está na ponta aí.